Alô meu, tá difícil, tá meu, pois vai melhorar com certeza, viu, hoje tem, hoje é dia, viu, eu vou fazer minha fezinha já já. E aí galera, hoje nós estamos em Campo Formoso, deixa o like aí galera e se inscreve no canal aí, a cidadinha de Campo Formoso, estamos mais outra cidadinha boa de se viver, cidadinha de pessoas boas e guerreiras, vamos amostrar um pouquinho aqui do centro da cidade de Campo Formoso, cidadinha bonita, viu pessoal. É pra vocês que gostam de se vestir bem, essa camisa linda da MAUVE, produto novo, MAUVE, 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 aqui na BH Magazine tem, com essas casas, viu, botas, chegaram a mim, muitos componentes de botas, o GLE fez promoções em botas, porque chegou um produto novo também agora, viu, E aí patrão, beleza? E aí, freguesa? E aí, freguesa? E aí 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 Obrigado. Essa aqui é a cidadinha de Campos Formoso. 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 Aqui é o calçadão da cidade. 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 Aqui é o calçadão da cidade.